Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter dor no bem dobro, pode crer qualidade mais que certa E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sebrar da pequena empresa é pensar grande O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Olá meus amigos, mais um barco de papo com o Geraldo Câmara No filé do Zezé, você sabe, esse filé do Zezé Antigo, respeitado, maravilhoso Comidas incríveis, música boa Muito bom, mas muito bom Principalmente nessa época junina Vai pra farra, vai pra quadrilha Vem pra cá almoçar, vem pra cá jantar E por aí vai Não, vocês vão ver que isso aqui cada vez está melhor E eu tenho um prazer enorme hoje de receber uma pessoa Que eu digo sempre o seguinte, um exemplo Um lutador, um guerreiro, uma pessoa diferente nas suas ações Quem teve o privilégio de conviver com ele, eu tive esse privilégio Sabe que se trata isso, é muito importante nos dias de hoje Uma pessoa boa, buscou sempre fazer o bem Inclusive para os seus, entre aspas, súditos Estou falando de Cícero Almeida O ex-prefeito de Alagoas Ex-deputado federal Ex-deputado estadual Ex-vereador onde começou E por aí vai Como vai, meu amigo Cícero? Geraldo, obrigado uma vez Bem feliz por estar aqui com você novamente E agradecer pelas palavras Pelos incentivos Pelos conselhos Por tudo que nós já vivenciamos juntos Porque foram muitas entrevistas Que eu já tive a oportunidade de lhe conceder E muitos conselhos também Que eu tive a oportunidade de receber Então eu quero lhe dizer que a Recíproca é verdadeira E você é uma das grandes referências Que nós temos do jornalismo do Estado de Alagoas Muito obrigado Eu queria que, geralmente, o cara tem muito O jornalista, a primeira matéria, a primeira manchete Como pauta Que alguns jornalistas Não todos Mas alguns Que não são referências para você Tivesse você como uma referência Eu tenho certeza que Tinha muito mais público Tinha muito mais seguidores Porque você tem a sua vida pautada Em só fazer o bem Muito obrigado E é por isso que eu estou aqui Eu tenho certeza E é por isso que eu recebo de você essas palavras Sincero, me diga uma coisa O que é que mais lhe dá saudade Se tratando da sua ascensão política Desde o princípio? Deixa eu te passar Eu sou um cumpridor de missão Não sei se eu já lhe falei isso Mas eu sou um cumpridor de missão Nós somos cumpridores de missões Verdade Nós estamos aqui cumprindo aquilo Que é determinado por Deus Muitas vezes delegado pelo homem Pela população Mas a missão nossa aqui É designada por Deus Então eu não sou um político profissional Eu tenho hoje uma marca registrada Em uma capital Em que eu imaginava Que poderia ser Quem sabe um dia Prefeito lá de Olivença De Maribondo Onde eu nasci Marechal Deodoro Aqui pertinho Mas jamais eu imaginei Que eu poderia ser prefeito em Maceió E Deus me deu essa missão E deu Quando eu ganhei uma eleição de vereador Quando eu ganhei uma eleição de deputado E quando um grupo Se fechou ao meu entorno Querendo que eu fosse prefeito em Maceió Quando eu olhava as pesquisas As pesquisas A população também queria isso Aumentou a minha responsabilidade Então quer dizer que Maceió hoje É a paixão da minha vida O meu estado É a paixão da minha vida Porque nela Eu plantei uma semente Uma semente de grandes obras Uma semente de uma paixão Para com os servidores Uma parceria que foi montada Com todos os alagoanos Que se não fossem Vocês que estão nos assistindo agora Que contribuíram com seus impostos Nós não teríamos feito A administração que nós fizemos E estava até conversando há pouco tempo Ali nos bastidores E usei a seguinte frase Olha, se você tem uma biografia E se você não quer rasgar ela Você não entra na política Se você não quiser receber processo Você não entra na política Se você não quiser ser contrariado Você não entra na política Porque na política Você não pode ser você Lamentavelmente Algumas vezes Para algumas pessoas Você tem que ser um personagem E esse personagem Eu lhe confesso Que eu fui durante esses últimos 15 anos Principalmente Mediante alguns acontecimentos Que aconteceram Para algumas pessoas Mas que Verdadeiramente Eles não aconteceram Tá? E agora ficou provado Mais uma vez Com certeza Diante da justiça divina da terra De que tudo não passou De uma polêmica E de um projeto Para tentar me tirar da política Mas quem me tirou da política Foi Deus Na hora certa Quando ele disse Olha Vá descansar Você já fez O que tinha de fazer Num momento certo Que eu entender Que você deve voltar Você volta Então hoje eu quero dizer a você Que o que mais marca Na minha vida Não é que marcou O que marca É o que você andar É você andar em cada canto De Maceió Em cada recanto Da minha cidade Eu vi que Tudo aquilo ali Tem uma obra Da administração Tem uma obra nossa E eu estou em um local Quando eu cheguei aqui Em Maceió Em 1974 Isso aqui não existia Então eu conheço Maceió Eu vi Maceió Ser construída Eu vi o estado de Alagoas Mas especialmente A minha capital Eu acompanhei A construção dela Eu fui cobrador de ônibus Eu fui taxista Eu tô falando de Maceió É verdade Eu fui servente de pedreira Eu fui pedreira Eu fui eletricista Eu vendi carnê Do galo da sorte Pra quem não sabe Eu tô revelando agora Que foi um Que o CRB O CRB vendia Então Eu de tudo Eu fiz um pouco aqui Pra manter a minha dignidade E a minha história Então eu acho que Essa história O sacrifício Que foi feito A minha luta A minha forma De ser também Um grande filho Eu me considero Pra minha mãe E meu pai Que está com Deus Deus disse Na condição de pai maior Disse Eu vou botar Tu pra trabalhar E tu vai fazer outras coisas Se tu não aprendesse Mas vai fazer E se você não sabe fazer Você vai aprender Vai aprender Fazendo Exatamente E assim aconteceu Então Hoje A minha felicidade De estar nesse contexto Tá De que você vê hoje A capital mais linda Do estado de Alagoas Que já foi Hoje está mais ou menos Entendeu Mas você receber esse título A cidade mais bela do Brasil O título do melhor prefeito Do Brasil Tá certo E esse ninguém tira Eu espero que outros tirem também Que não é só meu É nosso Quantos anos atrás Você recebeu esse título Exatamente Exatamente Isso é muito importante Agora eu quero voltar um pouquinho A que você falou A respeito das coisas Que foram praticadas Contra você Que agora A justiça Ele deu ganho de causa Graças a Deus É uma incoerência Tão grande O tipo de assunto Que foi levantado Nessa coisa Que envolve lixo Quando você foi O primeiro prefeito De capital A fazer o aterro sanitário Aqui E eu me lembro Como se fosse hoje Da inauguração Do aterro sanitário Que nós estávamos lá Juntos E vendo uma coisa Inédita pra aqui Fantástica E que Restou O velho lixão Com um contrato Firmado com a empresa Do aterro sanitário Pra que cuidasse dela Há 20 anos Já ainda faltam 6 ou 7 anos Pra terminar E tá abandonado Com churume Com tudo por aí afora Por favor Pois é Veja só O primeiro aterro sanitário Do Nordeste Foi construído por nós Pra isso Nós tínhamos que Acabar o lixão Nós tínhamos que desapropriar Uma área onde nós Contrariamos também O proprietário da área Porque você teria que pagar A preço de custo Não ao preço Que ele queria E com todo respeito Foi uma pessoa muito digna E correta E aceitou que nós Instalássemos Lá o aterro sanitário Nós acabamos Com a vergonha De Alagoas Da nossa capital Com certeza Porque ali em frente Nós temos O Fórum de Maceió Onde juízes Desembargadores Autoridades Do mais alto nível Mais alto nível Advogado E daí por diante Que recebiam Aquele odor E as pessoas Que ali moravam No Cite São Jorge Hoje é uma das áreas Mais valorizadas Perfeito Nós fizemos A Más Canuto E por tabela Deixamos assinada A ordem de serviço E recursos E parceria Com o Parque Shopping Para que nós fizéssemos A Josefa de Mello Exatamente Para quem não sabe Mas você é sabedor disso A Josefa de Mello E a Más Canuto Foi uma doação Do doutor Fernando Mello Exatamente E a única coisa Que ele pediu Eu quero mais uma vez Agradecer a ele Pelo bem Pelo presente Deu a Maceió Porque A única coisa Que ele pediu Foi homenagear Da mãe dele Josefa de Mello Perfeito Isso é fantástico Isso é um negócio Inédito aqui Só se conseguia Quem tinha credibilidade Se eu não tivesse credibilidade Como prefeito Ele não teria feito isso Aí fechei a parceria Com o Parque Shopping Foi feita a parte Claro De aterro De terraplenagem 10 milhões Deixamos acima Para a iluminação E o prefeito Deu continuidade No caso ruim Isso é a verdadeira parceria Público-privada Sim, sim Que é legal E que é verdadeira Lógico Viu que não Não tem Como é que a gente diz Mutreta Não tem mutreta É Não tem Não, eu vou fazer Já começou com a doação Isso Só para você ter uma ideia Eu tenho isso gravado Dos donos do Parque Shopping Que é um dos mais conceituados Do Brasil Eles têm vários estados Que ele disse O único estado Em que eu não fui Estorquido Foi o estado de Alagoas Aqui tem um prefeito De vergonha E se ele disse Na dia da assinatura Da ordem de serviço Do Parque Shopping Que um dia antes Doutora Marcilene Que foi a secretária de Finanças Isso Ela recebeu deles Um milhão e duzentos mil De impostos E nós assinamos Um dia de sábado Nove horas da manhã E com toda aquela área ali Ainda deixamos prontos E aprovados Projetos Para mil apartamentos Que antecedem o Parque Shopping Que estão sendo construídos agora Perfeito E é uma área hoje De expansão e de crescimento De acordo com o plano diretor Que nós aprovamos E você lembra muito bem disso Na Câmara de Vereadores Então Mas já que você fala O que aconteceu O que aconteceu A justiça está para isso O Ministério Público está para isso Só uma denúncia O Ministério Público apurou Perfeito Ele foi buscar em todas as vertentes As informações Que possivelmente Poderia me condenar Não encontrou Todas as pessoas Que prestaram os depoimentos Que foram ouvidas Contaram a mesma versão A versão verdadeira Nós fizemos tudo Respaldado dentro da lei Que eu não iria fazer algo Para comprometer Porque é um grande cara E daí eu estou só agradecendo Essa é a 22ª matéria Eu queria agradecer A toda a imprensa Do Estado de Alagoas Por abrir essa oportunidade Espontânea Você também Como sempre faz Manda ligar para mim Eu vou precisar conversar com você E você não poderia ficar de fora Porque você sofreu Juntamente comigo Com certeza Essa situação toda Que nós vivenciamos É verdade É só agradecer a Deus Agradecer a Alagoas Agradecer a Maceió Agradecer os verdadeiros amigos Aqueles que Deus selecionou E deixou Se foi 5 Você está inserido Se foram 10 Você também está inserido E se foi mais do que isso Você saiba que você está inserido E você mereceu Lembrei agora também De um fato interessante Da sua gestão Que me chamou muito a atenção Logo que eu fui Trabalhar com vocês Nosso querido Mozar Amaral Era o teu secretário Figurasse Figurasse Bota figura disso Eu sempre agradeço Trabalhador Por ter sido ele Quem me autorizou Chegar até o secretariado Com você E aí O Mozar Amaral Disse Você precisa ver As 1.200 ruas Que foram Asfaltadas E calçadas Aqui do Climabom Por aí vai Etc Etc Quantas 1.200 Vamos embora sair comigo E eu saí com ele Essas foram as primeiras 1.200 Foram 2.500 E tantas ruas E eu não me esqueço De um fato Eu parei lá Tinha uma boutique E saiu a dona Da boutique de lá Eu disse E aí Como é que você está Vendo essa Essa rua Ah meu Deus Eu agora sei O que é ter um comércio Porque eu não tinha Aqui entrava a lama Aqui entrava a lama Eu não conseguia abrir Eu não conseguia funcionar Eu estou no paraíso Então isso É de uma importância Fundamental Eu acho que as pessoas Não podem esquecer Quando eu fiz Aqui no viaduto de João Lira Eu tenho que dizer Claro Você tem que render Se render a força Se render a força Se render a força das mulheres Tá certo Eu quase que apanho Entendeu Porque vieram um grupo De empresários ali Que tinham naquela área No entorno ali Ficou todo mundo revoltado Tá certo Porque eu estava fazendo Aquela obra Que eu não vou Cada vez que eu ia visitar A obra Que eu visitava com frequência Eu ia já meio cabreiro Porque tinha alguém Para esculhambar comigo E no dia da inauguração Estas pessoas Trouxeram um champanhe Desse tamanho Cada uma trouxe um E comemorou com a gente A grande obra Que nós fizemos E assim era Se lá teve champanhe Na periferia Tinha melancia Tinha cuscuz Então essa receptividade Que nós tínhamos Para com a população Era uma coisa Era uma coisa Recíproca É verdade Então isso eu não perdi Pode ficar ciente Onde eu chego Aonde eu andar Eu acredito Durante até As minhas campanhas políticas Eu levei dois gritos De adversários Que passaram E gritaram Um deles eu respondi À altura Mas não sei se ele ouviu Foi na inauguração Daquela pracinha Ganga Zumba Lá em Cruz das Almas Mas eu confesso Com toda sinceridade Eu não me arrependo De nada Do que eu fiz Porque Eu só procurei fazer o bem E trago como pauta Aí vem a grande pergunta Se o senhor Almeida Não parou Lei vai parar Como é que andam As suas pretensões Políticas Em relação a Em relação a tudo A sua vida Até agora A continuação Da sua vida E por aí vai É, deixa eu ver Mesmo com essa carinha De neném Já com barba branca De vez em quando Eu dou uma vontade Eu já tenho oito filhos E tenho oito netos E tenho uma princesa Que vai fazer noventa anos Agora que é a razão Da minha vida Deus e ela Razão da minha vida E eu gosto de trabalhar Eu sou trabalhador É verdade Eu saí de casa Com dezesseis anos E aqui eu não tinha ninguém Apenas um tio Que me dava cobertura Por algum tempo E depois eu me tornei Independente De forma rápida Eu tirei minha carteira De motorista No dia 25 de junho De 1976 Sem nunca ter pego Num carro Só na teoria Tá, ali Deus Já foi maravilhoso Comigo Eu fui olhar Fiz a prova Passei Comecei a rodar com táxi Comecei de ver E vivenciar Essas coisas boas Da minha vida Então eu quero trabalhar Tá Eu quero trabalhar Eu quero representar Mais uma vez A minha população Agora representar Trabalhando Perfeito Maceió está esquecido Maceió está abandonado Maceió não está representado Lamentavelmente Nós temos uma câmara De vereadores Que você não vê Ninguém falar E nem sair Em defesa de Maceió Então acredito que Se eu tiver De voltar pra câmara De vereadores Vou votar com o maior prazer Do mundo Não tenha dificuldade E se eu vou discutir Maceió Lá eu não tenho adversários Meu adversário É aquele que não Nada faz E nada fez Por Maceió Pronto Sem comentário E se vier um projeto Que alguém está sondando aí Se tiver de dar certo Que é pra uma prefeitura Próxima Que até a gente conversou Possivelmente a Barra de São Miguel Se vier Eu quero montar Uma operação De guerra Assim Perfeito Com os moradores Com os empresários Com os investidores Da Barra Pra gente transformar A Barra de São Miguel Na maravilha Das maravilhas Do mundo E isso se tiver De acontecer Sem passar por cima De ninguém Pela vontade do povo Hoje Hoje eu estou no PP Acredito que não seja Interesse do PP Que eu continue E que eu seja Pré-candidato Possivelmente Na Barra de São Miguel Mas eu vou pegar Um partidozinho Que me dê os votos Suficiente Pra que eu possa Retomar Minha atividade E servir o povo Só isso Muito bom Cícero É uma benção É uma benção Só agradecer Obrigado Obrigado meu irmão Por tudo Por tudo Bom São João E bom forró Pra você também Bom gente Vamos até lá Os nossos comerciais Lembrando do nosso Sebrae Esse Sebrae Que a gente não pode Esquecer nunca Que ajuda tanto No desenvolvimento Na criação Do empreendedorismo Nos meios Que dominam O Brasil hoje E por aí Quer melhorar Sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar Seu atendimento Gratuitamente E ainda tem O canal do MEI Hub Sebrae Do que mais você precisa? Hashtag Pegue junto com o amor 21 Pegue junto com a Clarinha Com a família da Lili E mais 200 famílias Pegue junto na promoção De inclusão Saúde e direitos De pessoas Com síndrome de Dow Pegue junto com o amor 21 PIX 22 597-093-00 Sua ajuda é muito importante Para a Amor 21 Continuar de portas abertas Hashtag Pegue junto o amor 21 Quem compra do pequeno pensa grande Quem compra do pequeno pensa grande Sabe que vai ter retorno Vem dobro Pode crer Qualidade Mais que certa E pra cada loja aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito Que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Comprar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem gente Voltamos ao nosso Parti-papo Com o Geraldo Câmara de hoje Pois a boa no filé No filé Você já sabe Esse filé é maravilhoso Maravilhoso Sobretudo Os gostos Das comidas daqui Olha Um negócio assim Sensacional A música Que a gente tem aqui Nas sextas-feiras No sábado No domingo Fantástico Eu acho que Vale a pena Vale a pena Sempre Sempre estar por aqui Porque eu sei que você conhece Eu sei que você está sempre por aqui Mas venha mais Venha cada vez mais Porque é bom Principalmente nessa época De São João Vai Brinca lá De São João E vem pra cá Se abastecer Ou se reabastecer Que é o bom da história Eu estou tendo um prazer Grande hoje De receber um novo Vereador Há um mês e meio No mandato Em função dessa Reforma que o Prefeito JHC fez Criação de novas secretarias Ele que ocupava A primeira suplência Do PSB Do PSB É guindado A vereador Chama-se Rodolfo Barro Jornalista Recém-formado Está se formando Entregando o centro Está formado Está formado Então Vamos em frente, colega Como vai? Muito bem Melhor agora Na presença do senhor O senhor está no céu Olhando pra gente Na sua presença Com o cara jovem Desse que me chamam de senhor Muito bom Estar na sua presença Aqui Você que é Admirável Pelo jornalismo Como profissional Muito obrigado Pelo convite E a disposição Dessa entrevista Eu tinha que convidá-lo Até porque Primeiro que eu gosto De gente jovem Mostrando Para o que veio E a segunda É que se tratando De um vereador novo Em meio de mandato A gente precisa saber De onde você veio Quem é você Rodolfo Barro O que você faz O que você pretende fazer Coisa boa Acho que a trajetória De vida Ela diz muito Sobre aquilo Que a gente acredita Com certeza E sobre a esperança Que a gente tem Para o futuro Eu venho de uma família Muito simples Geraldo Meus pais Meu pai é um trabalhador Perdi meu pai Eu tinha nove anos E ele quarenta e cinco Muito jovem Partiu E minha mãe é uma guerreira Dona de casa Que sustentou a minha E aos meus irmãos Com muita dignidade Fui estudante De escola pública Durante a minha trajetória Bolsista de escola pública Isso é medalha no peito Medalha no peito Medalha no peito E aprendi Sobre política Ainda na adolescência Tive o privilégio De representar Os estudantes Da escola pública Numa conferência nacional Sobre meio ambiente E sobre sustentabilidade Em Brasília Foi a primeira vez Que saí de Alagoas Que andei de avião Fui presenteado Pelos meus professores Da escola pública Que beleza Com o terno A gravata E pude ter Essa experiência Em Brasília Que idade você tinha? Tinha 13 anos 13 anos 13 anos Essa abelagem Esse evento Que você participou Foi aquele Do jovem selador Jovem deputado Eu fui Jovem deputado Em seguida Esse primeiro Foi a conferência nacional Infanto juvenil Pelo meio ambiente E que proveito Você tirou Dessa experiência Aos 13 anos de idade Primeiro que A importância Da questão ambiental Da pauta ambiental Claro Nós estávamos reunidos Ali pensando Sobre o futuro do Brasil Adolescentes e jovens Do Brasil inteiro E segundo Sobre o quanto Que a política Ela tem Um fator De decisão Sobre a vida Das pessoas Sem dúvidas Sem dúvidas E foi ali Conhecendo a estrutura Da Câmara Do Senado Que eu escolhi O poder legislativo O parlamento Como jornada E missão Para a vida Então já sabia Você já traçou O planejamento Traçei Traçei Eu me lembro Que quando Quando eu estive Naquela conferência Nós fizemos Uma visita oficial Na época Com a Marina Silva Que era proposta Da conferência Ela foi ministra Do governo De meio ambiente Naquela época E aí nós fizemos Essa visita em loco 27 adolescentes Do Brasil inteiro Cada um representando Uma federação Um estado da federação E eu pude conhecer O que era política E qual o papel Da política Nas decisões Da vida Das comunidades Das pessoas De uma maneira geral Enfim Do país E eu percebi Que eu tinha gosto Vontade Para aquilo Mesmo não sendo Fruto de uma família Poderosa Mesmo não sendo Exatamente Mesmo não sendo Parte de uma família Política Mas eu entendi Que eu podia Dar a minha contribuição No espaço escolar Na comunidade No bairro que eu morava Nessa época Eu era morador Do Jacintinho E eu pude Começar a impactar Socialmente a comunidade A partir daquela experiência Entendendo que era Isso que eu queria Para a vida Já querendo participar Exatamente Fazendo com que Essa comunidade Enxergasse você Exatamente Como não apenas Um jovem sonhador Um adolescente sonhador Mas como alguém Que podia de alguma maneira Impactar socialmente Politicamente A comunidade Isso foi Tanto do meu coração Há uns 16 anos Eu pude escrever Um projeto de lei Me inscrevi Ao parlamento Jovem brasileiro Fui escolhido Fui o alagoano Escolhido Representei alagoas Nesse parlamento Durante uma semana Como deputado jovem Tive um projeto de lei Na Câmara Federal Na Câmara Federal Muito bem Tive um projeto de lei Aprovado Sobre os catadores De materiais recicláveis A profissão Que muitas vezes A gente percebe Que é subutilizado E tratado E tratado como escravo E sobre a sensibilização Que é necessária A ser feita Para a separação Do lixo Que é um problema crônico No Brasil inteiro E aí esse projeto Foi aprovado Na plenária Do Parlamento Jovem Foi encaminhado Os gabinetes Lá na Câmara Dos Deputados Eu fui pauta De jornais importantíssimos Pelo país inteiro Uma jornada bonita Bela E acima de tudo Humilde Porque as origens Que eu tenho E as experiências Vivenciadas Falam muito mais alto O meio ambiente Mexe com você Então desde aquela época Mexe também Também Eu não considero Que seja a maior pauta Acho que a questão ambiental Para mim, Geraldo Ela vai além De uma pauta política Eu acho que ela é Uma experiência pessoal Que cada ser humano Precisa ter Com certeza Acho que esse senso De responsabilidade Com o planeta De cuidar do planeta E é por óbvio É o problema de educação Problema de educação De educação As pessoas precisam entender A importância que se existe Em cuidar do planeta Para que os nossos filhos As próximas gerações Usufruam de um mundo Ou melhor Ou menos ruim Eu acho que as escolas públicas Inclusive Elas precisam inserir Realmente na sua Programação escolar A matéria Esse meio ambiente Especificamente Não tocar no assunto Isoladamente Mas especificamente O papel do vereador É esse também Buscar alternativas Não é? Como é que foi então A sua trajetória No sentido de Chegar lá Diga Agora eu sou candidato Agora eu Vou partir mesmo Para a política Efetivamente Eu sempre Exercendo esse papel De liderança escolar Nos meios Sociais Comunitários E aos 21 anos Eu decidi ser candidato Então a primeira eleição Que eu deputei Foi lá em 2016 ainda Disputei a eleição Eu tenho 28 28 Vamos lá Então com 22 anos Eu fui candidato A vereador por Massaió E obtive uma votação De 2 mil votos Uma votação expressiva Redutivamente de onde? Como é? O reduto de onde? Eu posso lhe dizer Com toda certeza Geraldo Que eu nunca tive Um bairro Ou uma comunidade Para dizer que era O meu reduto eleitoral Eu era morador Do bairro do Jacentinho Por óbvio Ali tinham pessoas Que me conheciam mais Mas a nossa votação Ela alcançou Todos os bairros De Massaió De forma expressiva O chamado voto de opinião Com base nas ideias Nas propostas que eu defendia Aquilo que eu acreditava E nós pudemos Caminhando por Massaió Com pouquíssima estrutura Estrutura oriunda De doações De pessoas físicas A minha campanha Sempre foi pautada Em doações de pessoas De voluntários De enfim De diferentes lugares Que patrocinaram Essa ideia E sem dúvida alguma Eu tenho a certeza De que é uma das eleições Mais difíceis Nesse país É a de vereador Todo mundo tem um candidato Vereador em casa Então é um problema Muito sério Que é difícil ultrapassar Muito difícil mesmo Demais Eu pude ser candidato Adquirir experiência Perdi aquela eleição Mas eu me lembro De uma frase Que o atual prefeito JHC Na época deputado Candidato a prefeito Me disse que Havia uma diferença enorme Entre uma derrota eleitoral E uma derrota política E que às vezes A gente é derrotado Nas urnas Mas a gente vence Na política No campo político Com certeza E eu aprendi Essa lição Geraldo E continuei Disseminando as minhas ideias Conversando com as pessoas Defendendo nas redes sociais Usando os canais Que eu podia usar Para defender aquilo Que eu acreditava Aquilo que era importante Para a sociedade E repetir a candidatura No poder público E eu tenho a oportunidade De defendê-los Contando a minha história Então me conta uma coisa Nesse um mês e meio Qual é o retrato Que você faz Na nossa Câmara de Vereadores Estou te botando uma fria Mas é uma fria positiva Você como jovem lutador Que começou com todas aquelas experiências Como é que você enxerga A Câmara E que tipo de posição Você pode tomar lá dentro Eu posso dizer Geraldo Que eu fui muito bem recebido Nesse pouco Que eu estou lá E o tratamento Feito pela Pela mesa diretora Na presença Principalmente Na pessoa Principalmente Do vereador Galba Neto Que é o presidente da casa Grande figura Um abraço Com muita cordialidade Me receberam E nos processos internos Que a gente já compreende Quando está fora E é candidato Mas na vivência diária Existem processos Que a gente vai aprendendo Diariamente Eu posso lhe dizer Que nós já apresentamos Quase 100 produções Legislativas Nesse um mês e meio De que tipo? Foram vários projetos de lei Que alcançam A juventude Que é uma pauta Que eu tenho Como prioridade também Porque sei A luta de vários jovens Em vários lugares Dessa cidade Para ter reconhecimento Eu fui secretário De juventude Do prefeito JHC E aí pude Encampar essa luta Em defesa da mulher Em defesa do meio O ambiente Indicações importantes Para a nossa cidade Para o esporte A gente pôde trazer Diversas pautas E grupos Que eu já dialogava Para defender Para defendê-los E defender o acesso As pessoas A uma educação De qualidade Fiscalizando também O poder público É muito importante Já estive em ações De fiscalização Impostos de saúde Escolas municipais Para que a gente Pudesse sugerir Ao prefeito Isso é muito importante Muito importante Sugerir ao prefeito As transformações necessárias Mesmo hoje Dentro Seja no posto de saúde Que precisa de reforma estrutural Mas também de médico De equipamento Tudo isso a gente tem levantado E tem ajudado A administração municipal Na resolução Desses problemas Agora então De maneira bastante independente Eu lhe pergunto Como é que você enxerga A política aplicada hoje Pelo JHC Pela sua administração Eu posso lhe dizer Com toda franqueza Porque fiz parte Da administração E agora estou No campo legislativo No outro poder Mas Durante o tempo Que estive Na administração As cobranças Do prefeito Que nós pudéssemos Dar respostas Celeres Aos problemas Da cidade As criações Inovadoras O impacto Dentro das comunidades Que é o mais importante Geraldo A gente sabe As dificuldades Enormes Estruturantes Que existem Na nossa cidade Nas comunidades Mais vulneráveis Você vai aqui Na beira da Lagoa Mundaú A gente sabe O que aquelas pessoas Enfrentam E vê hoje Aquele conjunto Habitacional Erguido Pessoas morando Saindo do barraco Na favela Para uma casa digna Isso é transformador Outro dia eu falava Sobre isso Não me lembro Com quem No programa de rádio Loss E eu dizia o seguinte O cuidado Que tem que ser tomado Agora É em relação A Esses prédios Que estão sendo construídos Eles serem Profundamente fiscalizados Durante a ocupação Não é durante o momento Que se ocupa Mas é durante a ocupação Mesmo das pessoas lá Porque senão vira lixo Sim E nós temos um exemplo aqui Exatamente com aquele Dos pescadores Que foi pra lá Que tá abandonado Abandonado aquilo lá E não podia estar Aquilo ali foi resultado Da retirada De uma favela Do porto E com residência Com tudo A beira mar E fica abandonado Não pode Então eu observei Que um dos graves Problemas é esse Você entrega Mas depois não fiscaliza Depois não Não vê a condução A administração Daquilo Por parte Dos amigos Verdade Inclusive Só pra registrar Antes de vir aqui Esse compromisso Importantíssimo Eu estive lá No Sobral Na praia do Sobral Perfeito Pra assinatura Da ordem de serviço Geraldo De contenção E extensão Da faixa de orla Uma obra importantíssima Pra cidade Que para além De ser uma obra Importante Pelas questões ambientais E de impacto É uma obra Que traz ao convívio Daquelas comunidades Um espaço de lazer Um espaço de comunidade Mesmo Estruturado Com equipamentos Importantes Como academias ao ar livre Equipamentos de lazer Pra criançada Uma outra entrega Importante Ali na Vila dos Pescadores A reforma De toda A quadra De esportes Que estava Completamente Abandonada E é um equipamento Importante Pra aquela Comunidade Pra aquela população Então a gente tem percebido Esses avanços É claro Que nenhuma administração E eu falava isso Esses dias na Câmara Será capaz de sanar Todos os problemas De uma cidade Sem dúvida Tem que ir devagar Tem que ir devagar Construindo Fazendo E fazendo com que O trabalho aconteça E o espírito do jornalista Informa agora Dentro da política Como é que você enxerga Rapidamente? Ah, confesso a você Que é Especial Ser jornalista E político Porque o espírito Investigativo Fica dentro da gente A gente quer o tempo inteiro Trazer a verdade Aos fatos Saber como Está acontecendo De que maneira A gente investiga Bastante também Eu acho que a somatória Do jornalista Com o político Pode dar Um resultado Bastante interessante Em função Sobretudo Da agucidade Que o jornalista Tem De verificar Que os problemas Existem Então aí Às vezes não são Tratados Nem comentados O que se espera De você Como jovem vereador É que você atue Dessa maneira Sem dúvidas Eu quero Sem dúvida Agradecer muito a você Por ter vindo A esse programa Muito bem E faça dele Uma plataforma Tá bom Muito obrigado E agradeço Pelo espaço democrático Gentil Sua gentileza Sua elegância Muito obrigado Geraldo E conta com a gente Sempre que for necessário A gente vai estar aqui Para esclarecer Bom para a população Muito obrigado A você também Grande abraço Obrigado gente Vamos até o nosso Próximo entrevistado Aliás Vem música por aí Não é meu filho Vem música E vem música Boa por aí Então vamos até os comerciais E voltamos já Lembrando sempre Do nosso querido Sebrae Ok Quer melhorar Sua empresa Ou tirar aquela ideia De negócio do papel Conheça o Hub Sebrae E acesse nossos serviços De forma prática Na palma da mão Lá você encontra Consultorias e cursos Orientação sobre crédito Pode agendar Seu atendimento Gratuitamente E ainda tem O canal do meio Hub Sebrae Do que mais você precisa? Hashtag Pegue junto Com o Amor 21 Pegue junto Com a Clarinha Com a família Da Lili E mais 200 famílias Pegue junto Na promoção De inclusão Saúde E direitos De pessoas Com síndrome De Down Pegue junto Com o Amor 21 PIX 22 597 093 0001 16 Sua ajuda É muito importante Para o Amor 21 Continuar de portas abertas Hashtag Pegue junto Amor 21 Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Sabe que vai ter Retorno Vem dobro Pode crer Qualidade Mais que certa E pra cada loja Aberta É emprego Pro seu bairro Que tem muito Que crescer Quem compra do pequeno Pensa grande Quem compra do pequeno Pensa grande Comprar da pequena empresa É pensar grande O bairro cresce A economia aquece E a cidade agradece Sebrae A força do empreendedor brasileiro Muito bem gente Voltamos aqui O nosso barco de papo No momento musical Que eu sempre gosto De trazer ao programa Mas eu sempre gosto De trazer também Aquelas pessoas Sabe Que tem A música implantada Na alma Que tem assim Aquela alma De baiano Baiano que adora Uma música gostosa Adora as coisas Misteriosas E por aí vai E comigo está Não podia deixar de ser Esse fantástico Baiano Mistura com alagoano Que hoje já é tudo isso Alabaiano Alabaiano Que chama Simbolá Tudo bem Se melhorar Vira festa Vira festa Aliás Esse é o slogan Que é seu Esse é meu Se alguém roubar Eu digo Direitos autorais Pode cobrar Direitos autorais Vamos repetir Se melhorar Vira festa E você veio hoje Acompanhado do Joel Tudo bem Joel Como é que você está Tudo em paz Prazer de recebê-lo Pela primeira vez Aqui no programa Tenho certeza Que você Com uma honra enorme De acompanhar Esse rapaz É demais É um prazer Você vê que ele é Um iniciante Começou agora Você tem paciência Com ele Porque o cara Começou Mas ele tem que ter Muita paciência Comigo mesmo Ele tem mesmo Muita paciência Com ele Como é da vida Ebolá Rapaz Sobrevivendo Sem nenhum arranhão Isso é bom demais Com certeza Aliás Você foi um daqueles Guerreiros fantásticos Durante a pandemia Durante Não é Fazia os vídeos Mandava pra gente Todo dia Diariamente Mas era um negócio sério Aquilo ali Poxa Foram Foram mais de mil vídeos Eu sei lá Foi um bocado de vídeo Foram três anos Direto É verdade É verdade Mas sobreviveu Sem nenhum arranhão Sem nenhum arranhão Você acha que a música De um modo geral A música popular brasileira Ela tá sobrevivendo Sem arranhão Ou ela tá sofrendo Modificações Ela leva uns tropeços Ela leva uns tropeços De vez em quando Alguns desvios De concurso Mas sempre tem alguém Que puxa ela Pro lugar certo Pro lugar certo E qual é o lugar certo? Rapaz Vem qual é o lugar certo? Quero Vamos lá Olha só Vou puxar Vou puxar Vou puxar pro lugar certo Olha Eu adoro entrevistar Gente inteligente Sabe fugir da raia Essa é minha Eu não posso pensar Na minha vida Sem samba Sem o samba Em minha vida Não posso viver Meu amor compreenda Ele veio primeiro Eu não quero disputa Entre o samba e você Muito bom Minha vida sem samba É uma tela sem cor Minha vida sem samba É noite sem luar Sem você minha vida Fica sempre sem graça Pois você meu amor É a razão de eu cantar É você o motivo do samba Em mim Você é quem desperta Minha inspiração Eu, você e o samba Somos indivisíveis Somos versos e rima De uma bela canção Sem samba Sem samba e sem você Não vivo Sem samba e sem você Não dá pra ficar Sem samba e sem você É triste Sem samba e sem você Não dá Sem samba e sem você Não vivo Sem samba e sem você Não dá pra ficar Sem samba e sem você É triste Sem samba e sem você Não dá Eu não posso pensar Eu não posso pensar Na minha vida Sem samba Essa é minha Olha, em primeiro lugar Eu não tô surpreso Porque você é de uma cultura musical esplêndida Você realmente é muito criativo E a música é linda É linda esse samba E eu quero saber Se já está nas plataformas Como é que as pessoas podem ouvir Qual é a história? Olha, ele ficou No disco do festival da Secute Ele não ficou em primeiro lugar Uma pena, né Mas está no CD Da Secute No, como é? No primeiro Em Cantos Em Cantos Alagoas Sim, sim, sim Pronto Que tem agora uma outra versão Não é isso? Não, ainda não Não Aconteceu uma outra versão A nossa secretária prometeu Que vem aí a quarta versão A Melina disse Que está vindo por aí A Melina disse Pode escrever embaixo Pode escrever embaixo Com certeza Aliás, Melina Um recado pra você Não sei Cargar as dicas Você não está vindo ao programa Pronto O que é que está havendo? Eu tenho mandado localizar Intimação, né? Intimação Intimação Senão eu vou pedir ao Washington Pra puxar sua orelha, viu? E ele trazer você aqui direitinho Tá? Ó Mas vamos lá Pronto Volta pra loja Por onde você anda? Rapaz Eu agora Eu como não tenho o que fazer, né? Um idoso que não tem o que fazer Inventei de me juntar com a minha irmã E nós montamos o Coisa de Baiano Que é um espaço gastronômico Que fica ali no Jaraguá Naquele Mercado das Artes 31 Pronto Aí eu estou lá com Coisa de Baiano De terça a domingo Com tudo que é comida baiana Você encontra lá Eu quero saber se tem lambreta Tem lambreta, rapaz Que aqui Aqui não é lambreta Aqui o pessoal chama de Marinho Escorredor É, taioba branca É? É, taioba branca Eu encontrei Eu encontrei ali embaixo da ponte É É, embaixo da ponte tem Embaixo da ponte Exatamente Onde é o antigo detrano Hoje é uma cegueirinha É ali por ali É, na ponte de volta do Surajir É, do outro lado Do outro lado Do outro lado Pronto Aí já me disseram que ali eu encontro Se eu encontrar realmente Você vai ter a lambreta Agora você sabe o que seu amigo aqui fazia? Eu tive um restaurante de comida baiana no Rio Há muitos e muitos anos atrás Era a atitude da menininha Era, era, foi, foi o precursor da comida baiana no Rio Ah, legal E se dei o baiano a comer Aham Era um negócio fantástico Com certeza A gente vendia em pequenas porções Sensacional E todo sábado Eu recebia de avião Três sacas de lambreta De lambreta Que massa Eu adoro lambreta Você imagina isso Caldinho de lambreta Ah A primeira coisa quando eu faço em Salvador Que eu chego em Salvador Sabe o que eu faço? Vou pro Mercado Modelo Claro Né? Quer que eu te diga como? Mercado Modelo Na última barraca Isso Do lado de trás Em pé Tem que ser em pé Tomando a cervejinha e lambreta Primeiro uma cachaça Com certeza Com certeza Pra abrir os caminhos Papai conversar com o baiano dá isso É um problema muito sério E quer saber de uma coisa? Cante Pelo amor de Deus Vamos embora Ah Falar em Bahia Falar em cantar Eu estou com um projeto maravilhoso Ah O Só me faltava Só me faltava Esquecer o nome do Não faz mal Você canta e volta pro projeto Que é o projeto dos Cinco Anjos Tá pronto Vamos lá Mateus Aleluia Ah Pronto O filho do Mateus Aleluia Mateus Aleluia filho Tá vindo pra cá 25 de julho Nós vamos fazer o show No Teatro Deodoro Em homenagem aos Cinco Anjos Que beleza Em homenagem aos Cinco Anjos Tô convidado? Com certeza Com certeza E vai ser mais ou menos assim Meu pai veio de Aruanda Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe De que car E por aí vai, deixa girar, deixa girar, deixa girar, agora esse secretismo da Bahia é muito bonito, muito bonito, muito bonito, conseguiu e vem conseguindo cada vez mais sobreviver a todas as ações, as reações, sejam elas quais forem, muito pelo contrário, vem se impondo no Brasil inteiro, né? Uma coisa pra quem conheceu a Bahia, como eu conheci há 50 anos atrás, que era a coisa mais maravilhosa do mundo, as famosas festas de largo. Que ainda existem, mas só caracterizadas, não é a mesma coisa, não tem mais aqueles banquinhos de madeira, né? Eu me lembro que começava na Conceição da Praia, oito dias depois, a turma toda carregava, carregava a pé, tudo, ia pra Ribeira, se não me engano, por aí vai. Fazia todo o perfil, até depois do carnaval, até depois do carnaval, isso, com certeza, Rio Vermelho, Itapuã. Poxa, tudo, 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 não sei se ainda se faz Bahia como antigamente. Não se faz, não, não se faz, não, não se faz. Eu estive na Bahia recentemente no congresso, e o congresso foi no hotel Itapuã, então eu me pedi, eu não via mais Itapuã, cadê Itapuã, cadê Itapuã, cadê Itapuã que eu conheci, que ainda tinha areia, fantástico. Aham, Lagoa da Veitena, que desapareceu, né? A Lagoa tá um tanque, a Lagoa tá um tanque. Exatamente. Mas vamos lá, vamos mais de música, não posso deixar você sair sem muita música. Tá certo. O mercado que vai, não adendo o samba. Ah, certo, ó. Joel, ele me dá muito trabalho, Joel. Tá? Olha, o Joel tá pedindo pra eu avisar que todo sábado nós temos o samba do mercado. Sim, mas você acha que eu ia esquecer de dizer isso? Que acontece todo sábado de 18 às 21 horas, lá no Mercado 31, lá no Jaraguá, e todo sábado eu tenho três convidados, né? E tá sendo maravilhoso, tá cada dia melhor. Coisa boa. Mas era na hora do almoço, não era? Não. Não? Não, 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 não. Sempre foi... Não começou às 18 horas, ou às 12 horas, não? Não. Sempre foi às 18. Qualquer hora até se eu vou lá. Mas parece, você tá me devendo uma visita. Tô, tô. Vocês estão me devendo uma visita. Mas vamos lá, vamos cantar. O que é que vai ser? Já? Vamos de forró, né? Já que estamos... Vamos de forró. Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, se a veste não, a lagarta arrasteja até o dia que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, se a veste não, toda a caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja a princesa ou seja a lavadeira. Para ir mais alto vai ter que suar. Coisa boa é chumbragar. Muito bom, muito bom. Meu amigo, me conte uma coisa. Você está programado aí para esse São João desse mês? Rapaz, infelizmente não. O Joel fica querendo me bater, viu? Por conta do Coisa de Baiano. O Coisa de Baiano tem absorvido... Em primeiro lugar que sou eu que faço as compras. Então de seis horas da manhã eu estou lá no mercado da produção, comprando quiabo, comprando cebola, tomate. E eu que não compro certo, vou lá assando a me dar uma coça. A gente abre antes do meio-dia e vamos até as nove horas da noite. E está perto de onde ali dentro? É do meio? Não, a gente fica ali do lado da parte do mercado que dá para o porto. Certo. E aí a gente abre para os dois lados. Abre para dentro do mercado e para o lado de fora também. Tem um pouquinho para as crianças. Legal, legal, legal. E o nosso palco é do lado de fora. Ah, é? É, é. A gente canta do lado de fora. Esses dias que está chovendo a gente está fazendo dentro. Mas o nosso palco é do lado de fora. Ah, então os shows que vocês dão aos sábados... O samba do mercado é... É dentro do... É fora do mercado. É fora do mercado. Só está dentro quando chove. É. Quando chove. Quando o tempo está ruim. Perfeito. Está me avisando que tem três minutos. Três minutos é melhor você cantar. Então vamos lá. O que é que vai ser? Vai lá. Vamos cantar o tempo. Me diz amor. Me diz amor, como é que vai? Como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Só de pensar me dá um arrepio. Tudo é tão vazio sem você amor. Não imagino, nem por um segundo, viver nesse mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está. Me diz amor, sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho, na solidão. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu amor, sem teu amor, sem teu carinho, na solidão. Muito bom, muito bom, muito bom. Qual é o recado que você quer? O sambista está no forró, viu? Qual é o recado que você quer deixar aí pra tudo? Rapaz, convidar todo mundo pra ir experimentar os quitutes da Sandra. Eu não vou deixar barato. Os quitutes da Sandra lá no Coisa de Baiano, no Mercado das Artes 31. E se for no sábado, depois das 18 horas, melhor ainda. Porque ainda vai curtir o samba do Negão aqui, né? Aos sábados. Aos sábados, a partir das 18 horas. Aos sábados. Samba do Mercado com Ibonan Rocha, os convidados. Agora eu estou com raiva porque eu vejo você cantar forró, independente do samba, e gosto demais quando você canta forró. Então eu acho o seguinte, você não acha que alguém pode convidar você pra alguma coisa? Pronto. Tá certo. Quem tiver, o Joel vai gostar. Não é? Então diga aí qual é o contato pra convidar você. Pronto. 829-9982-8377 ou no Instagram. Ibonan Rocha. I-G-B-O-N-A-N. I-G-B-O-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A. Ana Madalena, que é do Sebrae. Pronto. Você vai assistir o videozinho da Ana Madalena. O recado da Ana. Quando voltar, você canta, se despede e ele termina o programa com você cantando. Ok? Ana Madalena, por favor. A gente sabe o quanto a educação é importante para transformar vidas de crianças e jovens. E quando falamos da cultura empreendedora inserida nesse contexto, imagina o quanto ela não pode contribuir na vida dessas pessoas. Então, nós do Sebrae também trabalhamos a educação empreendedora. Quer saber mais? Vem comigo! Olá, eu me chamo Ana Madalena e agora vamos falar sobre a educação empreendedora? Você deve estar curioso porque o Sebrae atua com escolas e universidades. Mas não fique, porque a gente vai explicar para você. O Sebrae trabalha com a educação empreendedora para desenvolver o comportamento empreendedor nos alunos. Imagina se você consegue trabalhar esses comportamentos. Pode ter um negócio ou não. Você vai trabalhar isso porque na sua vida profissional ela é importante. E se você consegue desenvolver isso ao longo do tempo que você está na escola ou na universidade, você já ganha pontos à frente na sua vida profissional. A educação empreendedora é uma ótima oportunidade, tanto para o estudante quanto para o professor. É um grande desafio que temos pela frente. E a gente tem que ter um profissional bem engajado e acreditando que ele está transformando o futuro desses crianças e jovens. E aí, quando vier alguma dificuldade, o Sebrae facilita esse caminho para ajudar tanto o professor quanto o aluno. Nós temos soluções focadas nesse tema da educação empreendedora. Quer saber mais? Liga para o 0800-570-0800. E lá nós conseguimos tirar todas as suas dúvidas para trazer esse tema para a escola, universidade ou faculdade. Era isso que eu tinha para trazer, pessoal. Até mais! Viu como é importante o testemunho do Sebrae? Sempre tem gente boa e importante fazendo isso. Sempre um recado legal! E, Bonar, muito obrigado por você ter vindo. João, é um muito prazer em conhecê-lo, viu? Continue se juntando nessa que é muito boa. Vamos lá! Então termina com... Vamos terminar o programa com música. Tem que terminar com samba, né? Vamos embora! Samba, a gente não perde o prazer de cantar com certeza E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz reluzir Queremos sorrir outra vez Samba Eterno delírio de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Oferecimento Sebrae Especialista em Pequenos Negócios